Será que alguma vez você já falou essas duas frases aqui antes? I think yes, I think no. Já falou isso? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online no Mensageiro da Milhagem. Welcome to one more video, this is the first video of the year. Happy New Year, learners! I was on vacation and now we're back. We're back here with you. Então deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se neste canal, ativa o bellzinho, dá um peteleco nele pra você ser avisado sobre os próximos vídeos das nossas próximas aulas. Vamos lá, meus queridos learners. Eu acho que sim, eu acho que não em inglês. Como é que se diz tudo isso? É muito comum alunos de inglês traduzirem as coisas ao pé da letra quando estão aprendendo. E alguns alunos avançados também costumam fazer isso. É normal do estudante brasileiro. Acho que é normal de todo estudante que tá aprendendo inglês, porque afinal de contas a gente se baseia na nossa língua materna, né? Pra poder fazer algumas traduções, associações. E é natural que a gente escorregue, né? E acabe cometendo alguns equívocos, né? Alguns equívocos. Houve um equívoco pela minha parte. E um destes equívocos que cometemos, eu também já cometi quando eu era aluno iniciante, é falar eu acho que sim e eu acho que não em inglês. Bom, eu acho que sim, eu já vou te dar logo a resposta. É I think so. I think so. E eu acho que não, se diz, I don't think so. I don't think so. E aí se você traduz ao pé da letra, fica meio estranho. Óbvio. Ó, I think so, eu acho, então. Não faz sentido. I don't think so, eu não acho, então. Também não faz o menor sentido. Mas você que me acompanha há mais tempo, acompanha os meus vídeos, você sabe que eu costumo dizer que inglês é contexto. Muito bem, meus queridos amigos, em inglês é contexto. Então, pegue todo esse contexto, aceite que dói menos, que eu acho que sim. É I think so, eu acho que não, I don't think so. Tem uns exemplos aqui pra mostrar pra vocês. Flash, põe na tela, Flash. Põe na tela, meu querido Flash. Aliás, segue o Flash, vai aparecer aqui o canal dele, o Instagram dele, o cara manja muito na edição. Esse é o nosso editor. Imagina você convidando uma pessoa assim, ó. Você virá comigo amanhã à noite? E a resposta é, ah, eu acho que sim, eu vou, eu acho que sim. E aí você responde, I think so. Bem ligeiro assim. Se você não vai, I don't think so. É isso aí. E tem mais um exemplo que eu separei aqui na minha colinha, ó. E você tá vendo esse text aí, que significa, nesse contexto, mandar mensagem, né, escrever. E a Mary, what about, tipo e, esse what about é e. Que coisa, né, duas palavras com significado de uma em português. E a Mary, ela te mandou texto? Ela te mandou texto, não. Ela te escreveu? Ela te mandou mensagem? Did she text you? E se você fala que sim, I think so. Eu acho que sim. I don't think so. Eu acho que não. Bem simples, bem tranquilo de se usar. Praticamente, é uma frase fechada, né? Então, não tem muito segredo. Se essa dica te ajudou, você faz o seguinte. Vai aqui embaixo na descrição e vê lá o que eu tenho pra te oferecer, que é o curso Arte da Conversação. Esse é um curso de inglês rapidinho, 40 aulas. Você vai aprender inglês a falar em 20 situações diferentes. Confere lá, tá bem baratinho. A gente tá com uma promoção nesse semestre. Tenho certeza que você vai gostar. E aproveita também, lá na descrição, tem o link do meu Instagram. So, follow me there. Eu posto muitas aulas, muitas dicas lá. Muitos conteúdos diferentes. E também você pode conversar comigo por mensagem, interagir. Então, confere aqui tudo que a gente tem na descrição desse vídeo. Alright? E nada de I don't think so. É sempre I think so. Não vai embora ainda, porque eu separei aqui esses dois vídeos. Tá vendo aqui, ó? Com certeza eles vão te ajudar muito no seu aprendizado de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much, learners, for watching this video. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se. I'll see you around. Bye.